Olá, olá, amorequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje mais um vídeo de lembrancinhas presenteáveis para o Natal. Hoje nós vamos aprender a fazer porta-bombom, uma gracinha, uma lembrancinha simples, mas muito fofa. E você ainda pode fazer para vender, viu? Você tanto pode fazer para decorar a tua mesa, para decorar um cantinho perto da árvore de Natal ou simplesmente pendurar lá na tua árvore. Além de decorar, as pessoas que confraternizarem com você pode pegar um porta-bombom e levar para casa como lembrancinha e comer uma gordice. É muito gostoso e muito bonitinho. Você pode usar o tema que você quiser. É só digitar no Google molde para porta-bombom que vai aparecer uma infinidade. É bem facinho de fazer, bem baratinho o custo, viu? Não gasta quase nada. Então, bora lá. Vamos começar nosso artesanato de hoje. Espero que você goste. Foi feito com muito carinho. Só não esquece do meu like, de curtir e compartilhar seu vídeo aí preferido nas redes sociais para ajudar a gente aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, para a gente fazer a nossa lembrancinha de Natal, nosso porta-bombom, nós vamos precisar de EVA, cola quente e um palito de fazer unha, tá? E o bombom. Pode ser sonho de valsa ou ouro branco. Aí, vocês que sabem. Aí, eu digitei no Google molde de porta-bombom. E aí, aparece vários, gente, de vários modelos. E aí, vocês têm que colocar o tema. Por exemplo, Natal, Páscoa, Dia das Mães. E eu coloquei Natal. E aí, eu peguei um anjo, um Papai Noel. Tem árvore de Natal, tem rena, tem um monte de coisa, tá? Então, passei para a folha de sulfite. E agora, você passa assim, ó, a primeira parte. Depois, você põe, vira a folha de ponta-cabeça e faz a outra parte aqui, tá? É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui no EVA. Usando o palito, para não marcar o nosso EVA, nós vamos passar agora esse molde para cá. E aí, eu vou fazer aqui no EVA. E aí, eu vou fazer aqui no EVA. Por causa da claridade, a marcação que ficou aqui. E aí, eu vou fazer aqui no EVA. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal